A Secretaria da Saúde de São Caetano vai promover uma série de palestras especiais para gestantes da região sobre a dengue, chikungunha e zika, no auditório do Hospital Infantil de Maternidade Márcia Braido. A iniciativa do programa Sanca contra a Dengue fornece informações fundamentais às futuras mães a respeito dos sintomas, quais são os tratamentos e prevenção a oedias, que é o mosquito transmissor da doença. Há um medo sim, com certeza, porque quando você fica sabendo que no país em que você está, embora seja um território muito grande, a coisa pode chegar a um mosquito, pode chegar a qualquer momento, é o mesmo mosquito que transmite outras doenças que já existiram aqui, como o dengue e chikungunha. No verão, com as chuvas, é mais comum da propagação dos mosquitos e ensinar as pessoas como prevenir, ensinar as pessoas que não se passa essa doença de uma pessoa para outra e o que se pode fazer para evitar os criadores de mosquito dentro de casa e também poder vigiar o vizinho, o conhecido, o parente, saber, Olha, eu aprendi hoje que se você deixar essa água assim parada pode crescer mosquito. E com essa questão da Zika vírus, mais de 2 mil casos de crianças que nasceram com microcefalia no Nordeste e agora já chegou em Minas Gerais, mais um pouquinho a coisa já está aqui em São Paulo. Então, a Secretaria de Saúde de São Caetano teve a iniciativa, antes que a coisa começasse a chegar aqui, que a gente alertasse a população. Atualmente, cerca de 300 moradoras fazem o pré-natal na Rede Municipal da Saúde. As apresentações do sangra contra dengue seguem nos dias 21, 26 e 28 de janeiro e 1 e 4 de fevereiro, sempre às 14h, no Hospital Infantil de Maternidade, Márcia Braido.